Boa noite! Ai, por que não, Guilherme, hein? Olha, você tá parecendo um ator de cinema. Você também está muito elegante. Desculpe esse nome elegantíssimo, mas eu não sabia que era rigor. Claro, o que é isso? Aos jovens a gente desculpa tudo. Não é, Mag? É. Mas sente-se, por favor, Helena, sente-se. Vamos fazer um brinde de champanhe ao nosso encontro. Eu espero que tenhamos outros encontros como esse. Com certeza teremos. Outros que virão. Eu adoro champanhe. Todas as mulheres gostam de champanhe. Engraçado, né? Por que será que todas as mulheres gostam tanto de champanhe? Eu acho que pela sua ação desinibidora, não é, Mag? Não sei do que você tá falando. Você sabe, sim. Sirva o caviar. Temos caviar? É, do verdadeiro esturjão do mar Cáspio. Doutor Guerra, olha, eu estou começando a desconfiar que o senhor fez essa festa pra mim. E você tem alguma dúvida, minha flor? Tchau. Tchau. O senhor Carlos Lozada. Meu Deus, finalmente um homem pontual. A pontualidade é a cortesia dos ricos. Dos ricos bem educados. Mas acontece que eu não estou tão acostumada com tanta polidez. Você vai ter que esperar um pouquinho acabar de me arrumar. Acabar de arrumar? Você está ótima. Você é muito gentil. Sente-se, por favor. Fique à vontade. Eu prometo que não vou me demorar. Com licença. Olá. Você teve coragem de fazer isso, João? É meu dever. Meus filhos moram naquela casa. Se a Gilda resolveu namorar alguém, eu tenho que saber quem é esse alguém. A quem você pensa que engana com essa história de que está se preocupando com seus filhos? Você quer controlar a Gilda. Ah, com a Gilda está tudo bem. Parece que o cara é idôneo. E você preferia que não fosse, não é, João? Porque assim você podia entrar e sair da casa dela na maior cara de pau. Como você fazia com o William? Isso é puro machismo, João. E na frente dos outros você fica com esse ar de quem está defendendo a família. Não, não. Isso que você está dizendo não é verdade, não, Márcia. Você é uma criança, João. Quem você pensa que engana? Que história é essa de me chamar de criança, Márcia? Sabe o que eu acho? Eu não devia ter me apaixonado por um cara tão imaturo. Mas imaturo por quê? Helena, oi. Oi. Vem cá. Tudo bem? Tudo. Senta aí. Helena, eu queria fazer uma pergunta a você, assim, uma coisa importante. Faz. Você acha que eu sou um cara imaturo? Acho. Por quê? Por quê que você não marca uma consulta comigo, hm? Eu gostei dessa ideia. Mas que isso? Quem fez essa barbaridade com o meu carro? Será que foi o João? Festa sem música para mim é como se não fosse festa. Esta linda dã me dá a honra desta dança. Eu lhe dou essa honra e muitas outras mais. Qual é a do guerra, hein? Sei não, mas eu não estou gostando nada dessa história. Parece que ele está fissurado pela minha mãe. Que é verdadeiro? E com os anos que me quedam por viver... Que passa, palazada? ...demostraré... ...como... ...como... ...como...